Salve, salve família, um bom dia aí Boa noite pra quem vai ver também É o seguinte, hoje a gente vai fazer o DVD do Kelvinho Aquelas músicas que a gente gravou no estúdio Hoje vocês vão acompanhar aí como é o DVD de um artista E é isso, acompanha aí, deixa o like, vamos embora GPD original, fábrica de hits Tá dormindo hein? Vambora, acompanha a sessão aí Talvez a gente vai gravar alguma parada no camarim Vambora, vai Cuidado no chão não lá Traz aí pra não cair aí Chegamos aqui no camarim A gente arrumou o DVD do Kelvinho Vai então, tá lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau